Bom dia, são 11h37 da manhã, meu nome é Jair José Pereira, eu sou caminhoneiro, há mais de 20 anos, não tenho muito estudo, estudei pouco até o segundo grau, infelizmente a gente que vivia no interior, na roça, não tinha muita oportunidade. Não sei falar muito bem, não sou político, não tenho coligação nenhuma, não tenho interesse nenhum, sou caminhoneiro e vou falar com vocês aí algumas coisas aí, eu fiz uma breve anotaçãozinha aqui para lembrar de algumas coisas, porque a gente acaba esquecendo. Sobre política, que dojo, ninguém gosta de política, só gosta de política quem tem interesse, quem tem interesse em política gosta, quem não tem, não gosta. Eu vou fazer uma comparação para vocês, o que é para mim, o que eu penso que é político, político, nosso país, o nosso estado, nosso município, nós somos um, desculpa assim a comparação prejorativa, mas não é para ofender ninguém não, é só para ficar mais fácil de entender como funciona a cabeça dos políticos em relação a nós. E novamente eu ressalto, não é comparando ninguém, é apenas uma síntese de comparar as coisas. Nosso país é como se fosse um grande quintal, um grande galinheiro, é um grande galinheiro, quer ver como é? Mas como esse conversa político nenhum se preocupa com nós? Eles não estão preocupados com a sua rua mal asfaltada, com a sua saúde, que se você está com dor nas costas, dor de cabeça, você tem o que comer, eles não estão preocupados com isso. O político, ele se preocupa com o poder público dele, ele se preocupa com a manobra política, ele se preocupa com a coligação partidária, em obter mais poder e ter mais força para poder manter o governo. Ele não se preocupa com o povo. O povo, para a política, é considerado massa de manobra. Já ouviu falar de massa de manobra? Nós, povo, somos massa de manobra. É isso que é a linguagem do político. Somos massa de manobra. Agora eu vou fazer a comparação para vocês, por exemplo, do galinheiro. Como que nós somos todos galinha e o nosso país é um grande galinheiro. Para comer esse conversa, quem está lá em cima, político, eles vieram daqui de baixo. São gente de nós aí, da sua vila. E foi devagarinho, foi devagarinho, foi chegar lá. Por quê? Foram conseguindo o dom da palavra. Hitler, Hitler, Gandhi, grandes pastores, grandes políticos, tudo conseguiram pelo dom da palavra. O dom de dominar as pessoas pela palavra. É a arma mais forte que existe. E são gente que vieram daqui, de baixo de nós. Então por isso que às vezes você fala, ah, são desonestos nisso aqui. Começa aqui. Você está errado com o seu carro na estrada, o guarda vem lá, você, não, não sei o que, você guarda um cafezinho e tal, dá aquele jeitinho e vai. Ah, você está no mercado, o cara vacilou com a mercadoria, você colocou dentro de uma caixa, passou no caixa, foi junto. Ah, você, uma vaga lá, não sei o que, tem centenas, dá para enfileirar de coisa falando sobre desonestidade e coisa pequena. Andar no acostamento, dar um jeitinho, burlar, trabalhar numa firma, vai lá, tira a gasolina do tanque do carro, da firma para pôr no seu carro, entendeu? Tudo começa por aí. Aí está bom, né? São pequenas coisas, mas isso porque você não tem condição de fazer uma coisa maior. O político tem. Ele está lá em cima e ele tem poder. Lá não é um litro de gasolina que ele pode pegar do carro do patrão. São centenas de litros. Dinheiro vivo. Então ele consegue fazer isso. Você faria também se estivesse lá. Porque é muito fácil. Fiscalização como? Ele fiscaliza ele mesmo. Impunidade. Por que as leis são feitas para eles? Sempre tem uma brecha para tudo. Eles mesmo fazem as leis. Como que vai fazer uma lei para se condenar a si próprio? Pare com isso. Isso é para inglês ver. Eles fazem as coisas, tudo deixando a saída. Quanto é a comparação para vocês verem? Eles fazem obras publicitárias. Tem que ser tudo publicitário. Tem que aparecer. Mídia, imprensa, destaque. Coisa assim grande. Não é para você. É para mostrar o poder do partido. E não para satisfazer a tua vontade. Eles querem império. Mostra. Faz uma grande ponte, uma grande coisa. E olha, leva um monte. Veio lá dois milhões para fazer o asfalto. O prefeito está falando. Vai lá, tampa os buraquinhos lá. Está tudo certo para isso aqui. Então pega a tua parte, pega a minha. Está tudo certo. Vai lá e dá uma tampada no buraco. E fica tudo certo. Está resolvido o povo. O prefeito arrumou a rua. É assim que funciona. É o que eu peço. Desculpa, né? E aliar forças. Precisamos de força. O partido precisa de aliados. Forças. Chamar gente para que ele fique grande e forte. Sustentável. Para que ele não consiga ser derrubado por qualquer um. Porque dentro, existem os pequenos partidos pequenininhos. Às vezes querem tentar alguma coisinha. Fazer alguma coisinha. Não, não. As grandes coligações exterminam. Exterminam. Estirpam partidos pequenos com boas intenções. Não funciona. Ou você dança conforme está a nossa música tocando. Ou você fica no banco quietinho lá. Quietinho. Sabe por que ele não exterminam? Porque tem um lá, um povo que gosta daquele pouquinho. Então deixa ele ali. Então pega aqui teuquinho assim. Fica aqui. Fala lá. Fica aqui. Isso é feito com os políticos honestos. Com boas intenções. Certo? Essas obras têm que ser grandes, coletivas. Não tem assim aquelas coisas. Fazer um asfaltinho ali de 300 metros para meia dúzia. Por que ele vai ganhar com aquilo ali, rapaz? Aquilo não dá mídia, não dá imprensa. Vai fazer um bueiro ali. Povo que se vire. Por isso que vive alagando, estragando todas essas estratos, essas coisas. Porque não aparece. Tem que ser coisa grande e coletiva. Não é possível. Para você. Não é para você. É para a imprensa. Para a mídia. Para que o partido cresça e seja ligado. Como eu já falei. Estirpa o incerto. Ah, vai um político honesto, certo. Chega lá no congresso e fala. Não, mas que isso, rapaz. Fica quietinho. Chegou agora aí. Ó. Fica no teu cantinho. Aqui tem o gabinetezinho. Teus assessorzinho. E fica quietinho aí. Não incomoda ninguém, não. Tá bom? O que é que é que é que é? Ô. Mas daí se o partido vê que ele é um rapaz forte, falador, bom de palavra. Cara, meu querido, você é meu chegado, você é meu amigo, meu peixe, bate nas costas. Como é que está a vila? Como é que está a cidade sua lá? Tá bom, né? Esse cara aí tem bastante amigo, hein? Você ainda vota pra caramba. Vem aqui, meu parceiro, você é gente boa e traz ele pra... Não, mas se ele quiser ciscar alguma coisa errada, eu tiro. Ou dança ou fica no banco. Como eu já falei, essas grandes obras, isso aí é muito desvio, gente. É muito desvio de coisa, muita coisa. E a política, o partido quer ter domínio, domínio total. Quanto mais domínio, melhor. Agora eu vou fazer pra vocês, isso aí é uma hipocrisia dizer que o governo governa pro povo. Hipocrisia. Ele governa pra si e pro partido. Pra conseguir coligação. Vamos fazer a comparação do galinheiro, então, pra vocês verem. O grande galinheiro, tá? Quintal, país, Brasil. Somos um bando de galinha. O que o governo faz? Ele vai dar um galinheirinho pra esse, pra esse, que são os governos dos estados. Aí, ele fica lá, na casa da fazenda, grandão, e cada um cuidando do seu galinheiro. E o povo tá lá, ó, 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 comendo milho. Cada um tem seu galinheiro, o cara tá cuidando das suas galinhas lá, coisa e tal. E o cara chega lá de vez em quando, joga um milho. Tá tudo beleza. Enquanto tá tudo beleza, tá tudo quietinho. As galinhas tão quietinhas, tão comendo, tão produzindo. Ninguém mexe com elas. Tá ótimo. Mas aí, tem aquele cara lá que, em vez dele pegar e dar o milho pra galinha, o que que ele faz? Ele pega e come o milho. Come o milho, joga no chão, desperdiça. Dá milho pro outro lá, do outro quintal, que seria outro país, outro estado. Ou tava devendo milho pro outro que já emprestou. Aí, começam as galinhas a fazer bagunça, começam a ciscar, começam a gritar lá dentro. O que que acontece? Ele se desespera, ele perde o controle do galinheiro dele. Aí, começa a ver ali que o galinha dele ali, umas já fugiram, outras tão muito magras. Acontece, ele olha um lado do outro. Uh, rapaz, mas olha só. O galinheiro do cara tá bonito, tá formoso, tem bastante galinha gordo. Ele chega e quer se associar com o galinheiro do outro. Que é a mudança de partido. Partido fraco, partido forte. Ele vai lá pro outro. E fica pulando, conforme vai mudando. Esse é o tal do cara que não consegue cuidar do seu galinheiro. Aí, começa a ficar ruim. Daqui um pouco vem o dono da fazenda. Seria o chefe morro, o presidente, o governador. E aí, como é que tá essas galinhas? Como é que tá as galinhas? Olha aí, rapaz, aqui tá ruim, não temos milho, tá fraco. Rapaz, vocês tão acabando com o meu milho. Aí, o governador pega um saquinho de milho, que são as verbas, e dá pra cada um. Ó, isso aí tem que dar pra tal tempo, hein? Se não, vocês vão ficar sem milho. Aí, o cara não sabe administrar o milho dele. Joga pra um lado, ó. De repente, se ele ver lá dentro do quintal dele, lá tiver algum galo querendo cantar muito alto, aí ele vai aí... Essas são as lideranças comunitárias, liderança de sindicato, alguma coisa. Ou ele chama pra trabalhar com ele, ou ele dá um jeito de exterminar com ele. Acaba com ele. O grande galinheiro começa assim. O povo, enquanto tá comendo, ele tá quieto. Porque o povo é muito conformado, ele se conforma com pouca coisa. A política, ela, pra mim, na minha cabeça, ela não... Metade, muito mais da metade do povo brasileiro não sabe pra quem votou pra deputada federal. Pra estadual, pra estadual, não sabe. Não sabe o nome. Não lembra nem de um projeto que foi feito. Foi permitido. O povo se conforma demais. Ele é assim, uma coisa que é muito instantânea. Eu tenho meu carrinho, eu tenho meu emprego, eu tenho minha comida, minha família, eu saio final de semana pra certo, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Eu me preocupo comigo. É assim como o político pensa, ele se preocupa com ele. Com o poder dele, com o estado dele, como ele se mantém. Os outros se danam. Se o seu fulano, seu vizinho tá mal, tá desempregado, tá passando a cidade, portanto, ele tá trabalhando numa multinacional, ganha do bem. Ele pensa em si. Ele não pensa coletivo. Como? Ele aceita muito fácil o pouco que é lhe dado. O que incomoda político é as pessoas da rua. Gritando, não se conformando com tão pouca coisa. Com essas migalhas que tem um país tão rico, tão poderoso, com uma extensão enorme, uma diversidade de cultura grande, comida, à vontade. Nós somos o país que mais desperdiça comida no mundo. Você vai nesses restaurantes, eu sou caminhoneiro, passo aí, você passa uma vez por trás, alguma coisa, você vê aqueles tambores cheios de carne, de salada, de arroz. Jogado fora. Lixo. Desperdiçamos comida demais. Porque temo muito. Eu não sou político, gente. Nem pretendo. Só fala a verdade. A gente vê tanta coisa nessas estradas que dá nojo. Ninguém gosta de política. Você já viu alguém e fala, ah, eu amo a política. É como se defender o time de futebol. Como é que o time de futebol o pessoal defende? Ah, se o time tá ruim, a galera com torcida briga, vai lá, troca o técnico, troca o jogador e tal, compra outro, modifica. Tem que satisfazer a torcida, senão o time vai caindo pra baixo. Ou fica lá em cima ou fica lá embaixo. É uma política mais ou menos isso, hein? E o povo, ela baixa muito a cabeça. É igual a galinha comendo milho. Ela só olha pro chão procurando. Quando ela para de achar, não acha que isso é uma conta de água, a conta de luz, subindo, as coisas dela procura, não tem. O que que começa? Ela erga a cabeça e começa, papapá, 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 papapá. Esse é o povo. Subir a conta de água, não tem milho no chão. Tá comendo, não tem milho, acabou milho, ela levanta a cabeça e começa a fazer barulho. Aí o cara vai lá e joga um pouquinho de milho e assim fica. Ela não procura outros horizontes, extensão, pular pra fora do galinheiro pra ver onde é que tá o saco de milho, alguma coisa. Ela quer só ali, baixa a cabeça e aceita tudo. Somos nós o povo que aceita tudo. O político não tem medo de lei, de cadeia, de polícia, dessas coisas não tem porque ele tem manobra pra tudo. Tem manobra pra tudo. Ele tudo se resolve. Ele tem medo de estragar o nome dele na imprensa, de estragar o nome dele no jornal, na revista, perder o poder dele. Aquela mamata, aquela mordomia, eu sou deputado federal. Atenção, não avimente o veículo para o veículo não ser bloqueado. Você passa a mensagem, ele acaba não obedecendo. Então, aquele estátua, aquele deputado federal, aquela coisa, carros, aquelas mordomias todas. Nossa central detectou, parada aí, local não autorizado. O veículo será bloqueado. Atenção. Fica quieta aí. Então, gente, a política é isso aí, gente. Não tem um domínio, coisa feita para o povo. Ela é feita para si, para o partido, para angariar poder e domínio sobre as pessoas. Nós somos massa de manobra. Pega daqui, põe dali. Povo com cultura não é bom para político, povo muito inteligente. O povo tem que ser meio burrão, para ser fácil para dominar, para ser fácil de manipular. Não pode ter gente inteligente, não. O povo tem que ser meio burrão mesmo. É o suficientezinho ali embaixo. O cara cresceu, perdeu um pouquinho e eles, ó, pescoço. Fica ali, ó, baixo. Tem muita gente inteligente no nosso país. Tem muitos políticos inteligentes. Mas a intenção é muito pouca. Eles pensam em si mesmo, não pensam em nós. Tem gente que passa necessidade. Você anda por aqui, que nem eu estou andando aqui agora. Estou aqui no Nordeste, Pernambuco, Bahia, Internacional. Você vê esse povo sofrido. No sul também tem. Toda a região do povo sofrido. Aceitam tudo, porque não tem estrutura para se manifestar. Quando fazem uma manifestação, o governo vai lá e joga o milho, fica tudo quieto. Eles não querem mais saber. Enfim, se aceitam. Tem que incomodar a gente. Não aceitar qualquer coisa. Não aceitar qualquer coisa feito. Vai na mídia, vai na imprensa. Tem que meter a boca e fazer o que eu estou fazendo aqui, ó. Não se aceita qualquer coisa, gente. Não se aceita migalhas. Países tão ricos desse jeito, aceitando tão pouco, tão migalha. Ó, saco cheio de isso. Desculpa, gente. Eu sou um caminhoneiro, sou ignorante, não sei muito o que falar. Mas nosso país, ele merecia coisa, merecemos coisa melhor. Ah, como faz isso? É só não ficar quieto. Não aceitar as coisas tão simplesmente. Não aceitar esmola. Eu digo, seja honesto, seja o certo. Quando você vê alguma coisa, o político, ele é um funcionário pago por nós. Procure ser uma pessoa que não aceita as coisas fáceis. Cobre daquilo. Não se acomode com coisa pouca. Vai num posto de saúde. Ah, não temos esparadrapo e gás. Ah, tá bom. Vai atrás. Vai num poder público. Vai num ministério público. Vai na imprensa. Chama a imprensa. Vai lá. Denuncie. Vai em cima. Põe o nome deles na imprensa. Que daí você vai ver como funciona. Vai lá na imprensa. Chama a imprensa. Vai lá. Ah, aqui no posto de saúde não tem mercúrio. Não tem gás, não tem comprimido. É assim que funciona. O político não quer ver o nome dele. O vereador fulano aqui, ó. Falou que vinha aqui e não veio. Filma, joga na TV. Pega o celular, põe na mídia. Denuncia. Vocês vão ver como muda. Teria ficaria falando o dia inteiro aqui. Mas ninguém gosta de política.